Galaxy A32 5G, um dos celulares que em 2021 deu muito o que falar, mas agora em 2022. Será que vale a pena comprar ele? É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje, então bora lá! A tecnologia 5G ainda é algo que está engatinhando aqui no Brasil, mas se claro, né, você está pensando em comprar um celular novo, é sempre muito importante dar uma olhada em preços de celulares que já tenha esta tecnologia presente, que é o caso aqui do Galaxy A32 5G. Só que esse celular, ele veio num preço bem absurdo, bem alto, ao longo do tempo deu uma baixada, mas ainda assim, no dia que eu gravo esse vídeo, agora dia 17 de abril, ele está na casa do R$2.100,00. É um preço, ao meu ver, um tanto salgado, mas vamos ver se vale a pena, neste preço, comprar este aparelho. Eu quero aqui começar falando, né, em relação à tela. Nós temos aqui uma tela de 6.5 polegadas, uma tela legal, com um tamanho excelente, maior do que a grande maioria do mercado, só que uma coisa que eu não gosto nessa tela é o tipo dela, que é uma TFT LCD. Nós não estamos falando aqui de uma tela super AMOLED, nem AMOLED, por sinal. É uma qualidade de tela ainda mais antiga, e ao meu ver, neste preço, não vale a pena, não condiz com a realidade. Sim, eu entendo. Temos a tecnologia 5G aqui presente, que realmente encarece os produtos, no caso, encarece o celular, mas não é por isso que eu vou me basear mais no 5G do que outros fatores importantes, principalmente, se a gente está falando do Brasil, que dependendo da localidade em que você mora, o 5G vai demorar ainda até mais do que aqui onde eu moro, que é em São Paulo. Então, esse já é um ponto desfavorável para você querer comprar o Galaxy A32 5G. Um ponto que é melhor comparado ao Galaxy A32 4G, se você estava de olho entre os dois, é o seu processador. Nós temos aqui o processador Dimensity 725G, que, embora seja superior ao do Galaxy A32 4G, também não condiz com o preço. Tem muitos outros aparelhos já presentes no mercado por R$ 2.000, que teria um desempenho melhor que o processador do Galaxy A32 5G. Sem contar que a sua memória RAM é de 4 GB. Já temos produtos disponíveis no mercado de outras concorrentes, ou até mesmo da própria Samsung, que você consegue uma memória RAM maior por um preço até um pouco mais acessível. O que é legal de você até ficar sempre dando uma olhada é nos nossos grupos de ofertas. Lá eu sempre trago produtos celulares com preços bem melhores do que o do Galaxy A32 5G, que está no momento e com uma qualidade até mesmo superior. Só que um ponto a favor aqui do Galaxy A32 5G é as suas câmeras, porque normalmente a Samsung acerta bem nas lentes de câmeras comparada aos outros concorrentes. É claro que na casa dos R$ 1.100, eu acredito que vá ter celulares que vão trazer uma qualidade superior ao Galaxy A32 5G. Já trouxe bastante teste de câmeras aqui, só que todos os celulares que eu trouxe em comparativo ao A32 5G eram com preços mais inferiores e, consequentemente, também a qualidade dele sobressaiu comparado aos outros. Mas se você estiver muito interessado e realmente quer o Galaxy A32 5G e quer tirar bastante foto, eu acredito que ela vai te atender legal. Tem até aqui no canal teste de câmeras com o Galaxy A32 5G. A nível de informação, nós temos aqui uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera grande-angular de 8, câmera macro de 5 megapixels e seus sensores de profundidade de 2 megapixels. Já a sua câmera frontal é de 13 megapixels, mas consegue tirar uma fotinha legal, está aparecendo as imagens aí para você, para você ter uma noção, mas uma análise completa realmente no vídeo exclusivo de teste de câmeras. Só que esse realmente é o diferencial dele, porque a sua bateria também é de 5.000 mAh, como a grande maioria dos modelos disponíveis de celulares no mercado. Mas então, para resumir, para realmente te responder se vale a pena comprar o Galaxy A32 5G em 2022 ou não. Eu te diria que não. Não vale a pena. Só vai realmente valer a pena se você está muito interessado neste aparelho. Fora isso, corre dele, procura outras opções, vai até dar uma olhada no vídeo que eu fiz sobre o Galaxy A32 4G, porque ele está compensando muito mais do que o 5G em diversos aspectos. Acho que, na verdade, o único que é a favor do Galaxy A32 5G seria o seu processador, se você está de olho realmente no A32, né? Gostou do design dele, está enlouquecido para comprar este aparelho. Se for em relação ao design, dá uma olhada no Galaxy A13, que em design é muito semelhante aqui ao A32, não vou falar em relação a características técnicas, porque aí já seria totalmente diferente, não é o foco aqui do vídeo, mas o design dele seria muito parecido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa seu like, eu quero ver a sua participação aqui para eu ficar motivado, hein? Assim eu vou trazer sempre um conteúdo novo para você, tentando, com a exclusividade, te ajudar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!